Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiro quero pedir pra você deixar sempre sua curtida no canal do Vozão. Quero pedir pra você deixar sua inscrição no canal do Vozão. E quero pedir pra você ser membro, 4,99 por mês. Vem com a gente receber informações exclusivas, como essa. Nino Paraíba será o primeiro a deixar o Ceará Esporting Clube. O atleta de 36 anos está deixando o Carlos de Alencar Pinto. Pra onde? Para o América Mineiro. Rodrigo, mas o Nino tinha contrato até o final do ano que vem? Sim, mas o Ceará chegou a um acordo com o jogador. Vai ser liberado. Tem na questão salarial do ano que vem todinho, então isso foi ajustado. O atleta é liberado. Tudo ok nos trâmites. Vai fazer exames médicos lá no Coelho. Passando, aprovado, os documentos de rescisão chegam ainda hoje. E Nino Paraíba será jogador da América Mineiro. O primeiro de muitos, porque ainda vem aí muitas rescisões contratuais no Ceará Esporting Clube. Quer saber essas e outras informações? Inscreve-se no canal do Vozão, deixa curtida, seja membro, vem com a gente!